Olá, veio direto? Espero que sim. Já falamos aí sobre aposentadoria por tempo de contribuição, agora aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Vamos fazer uma sequência de vídeos aqui bem rapidinho para te explicar essas regras de transição da PEC da Câmara, porque a do governo a gente já falou e era um horror. Então esperamos que você entenda aqui, compreenda, são regras um pouco mais simples e mais adequadas ao direito previdenciário e tudo mais. Olha só, aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Gente, 25 anos de efetivo trabalho, qual? Ensino fundamental, ensino médio, infantil, fundamental e médio. Se você é professor e conseguir provar 25 anos mulher e 30 anos homem de ensino fundamental, ensino infantil, fundamental e médio, como professor, você vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição direito adquirido. Perfeito? Sem problemas. Se você conseguir 81 pontos mulher e 91 pontos homem, você não terá incidência do fator previdenciário. Ok? Agora, a partir de janeiro de 2020, a mesma coisa, você vai ter que atingir 92 pontos mulher e 100 pontos homem. Giovanni, como é que são esses pontos? Cada 12 contribuições, um ponto. Cada aniversário seu, mais um ponto. Atingiu 92 pontos mulher com 25 anos de contribuição? Ok, você vai se aposentar na regra de transição. Homem? Atingiu 100 pontos homem e 30 anos de contribuição? Vai conseguir se aposentar, Giovanni? E como é que é calculado? Média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, computados de julho de 94 até hoje. Vai se manter essa regra aí, muito melhor do que a regra anterior, que inclusive colocava lá que você precisava trabalhar 40 anos e que seria computado todo o seu tempo contributivo. Aquilo ali era uma furada, era um poço sem fundo, era um precipício. Viu? Professores, aposentadoria por tempo de contribuição está aqui. Ainda vou falar com vocês da aposentadoria especial do professor. Muda aqui apenas uma particularidade, eles colocam aqui a questão da idade. 57 anos, vamos colocar isso aqui lá quando falarmos de aposentadoria especial. Próximo, aposentadoria por idade. Fica aí comigo. Quer dizer, vai, clica aí. Eu vou colocar um atrás do outro mesmo. Clica aí, apareceu. Vai lá. Tchau.